Boa tarde a todas e a todos que estão aqui presentes e a quem nos assiste pela internet. Uma saudação, ótima tarde a todos. Eu demorei um pouquinho porque eu estava abrindo aqui a apresentação para quem está presente aqui, que tem os slides que eu vou passando para a gente acompanhar. Essa apresentação que eu faço agora é relativa a um recorte, um pequeno mapeamento do trabalho que eu venho desenvolvendo na minha tese. Esse trabalho tem três momentos principais que eu vou apresentar rapidamente aqui, com o tempo que nos é concedido, que seria uma triangulação conceitual dessa ideia de experiência filosófica como uma mudança, como o próprio título diz, da morada do ser, mas uma mudança existencial. Quer dizer, como a filosofia, enquanto experiência, pode servir como uma forma de mudar-se existencialmente, mudar-se enquanto ser humano. Então, uma contribuição ética, uma contribuição social, uma contribuição política nesse sentido. A primeira parte desse eixo, dessa triangulação conceitual que eu mencionei anteriormente, ela começa com a interpretação que eu faço de três diálogos do Platão, que são o que eu costumo chamar de diálogos mortais, ou diálogos da morte, porque são os três diálogos que o Platão trabalha na figura do Sócrates, no julgamento do Sócrates, na acusação do Sócrates, e, por fim, na morte do Sócrates. Esse tipo de interpretação mais tradicional, mais convencional que se faz desses diálogos, sempre leva em consideração o aspecto da morte como um fim da vida, como um momento de negação da vida corpórea, somática. E a minha proposta de interpretação é que se enxergue e se consiga perceber a ideia de morte como uma experiência metafórica, e não necessariamente existencial. Então, quer dizer, morre o sujeito, morre a consciência, no sentido de historicidade, e nasce um novo sujeito, uma nova consciência que se renova, que se percebe na sua finitude, nas suas limitações, e tenta se melhorar. Então, o primeiro diálogo com o qual trabalho, em uma linha cronológica, é a apologia de Sócrates, que é a defesa de Sócrates no tribunal, das acusações. Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas até porque quem nos assiste, quem está aqui presente, conhece do assunto, e se interessa pelo assunto, pode buscar essas informações, desse panorama. Enquanto a gente depois publica esses trabalhos, isso também fica mais evidente. Mas, então, Sócrates, nesse diálogo, ele trata da defesa das acusações que estão sendo feitas sobre ele. E a crítica que se faz a Sócrates é com relação à sua proposta de solicitar e de exaltar que os cidadãos atenienses cuidem de si mesmos. Bom, mas o que significa cuidar de si mesmo? Cuidar das suas almas. Mas o que significa cuidar das próprias almas? Cuidar de si mesmo no sentido de cultivar-se enquanto ser humano, de perceber que todo aquele conhecimento absorvido pela filosofia que ele propunha tinha que fazer algum sentido para a vida dessas pessoas, de forma que esse tipo de proposta deveria ter algum retorno existencial, social, nas pessoas que buscavam filosofia com e por Sócrates. E as outras críticas que se faziam, que se apresentam na apologia, eu trato aqui apenas rapidamente, tem a ver com o fato de Sócrates falar das coisas que são metafísicas, não se preocupar única e exclusivamente com as questões sociais, políticas, materiais, mas com as coisas que são supraterrestres. Mas, em algum dado momento, nesse primeiro diálogo que eu abordo, o personagem de Sócrates fala sobre a impossibilidade ou a idiotice de se temer a morte. Então, se interpreta de várias formas, sobretudo com relação à virtude da coragem, de ser destemido com relação à finitude, de aceitar a sua própria naturalidade, a natureza da própria existência, mas a gente entende também como, lendo dessa forma que eu proponho na minha tese, que aqui eu apresento para vocês, a ideia de que, na verdade, não temer a morte significa não temer a mudança, não temer a possibilidade de se mudar enquanto sujeito a partir dessa mudança de consciência filosófica. Depois eu passo para o segundo diálogo e o terceiro, que são, respectivamente, o Criton e o Fadon, que, cronologicamente, eles fazem sentido, porque é a continuidade do julgamento de Sócrates, quando ele é preso e depois, quando ele tem a pena executada de ter que tomar veneno, de se suicidar assistidamente. E no Criton, especialmente no Fadon, se fala sobre a ideia de morte como uma experiência que trata-se, na verdade, da mudança da morada do ser, trata-se da mudança daquele que está em vida, e não necessariamente essa preocupação, como eu mencionei anteriormente, de que seja uma interpretação apenas metafísica e preocupada com o fim, o encerramento da vida material. Então, na verdade, a ideia de filosofar que é defendida no Fadon, e que eu abordo na tese e aqui apresento, ela é muito mais uma noção de uma experiência de quem aprende a morrer. Mas o que significa, então, aprender a morrer? De novo, essa ideia de não temer a morte enquanto uma mudança, uma transvaloração de valores, se a gente quiser nitidamente falar, a ideia seria similar à proposta que Nietzsche vai fazer muitos séculos depois. Então, parte da tese, o primeiro momento da tese era demonstrar isso, de como essa proposta de uma filosofia que trata do cuidado de si enquanto uma mudança de consciência, uma mudança existencial, já estava presente lá nesses diálogos platônicos. Depois eu tento abordar como que isso se desdobra no conceito de experiência proposto por Hegel, especialmente na fenomenologia do espírito. É um salto temporal, histórico, conceitual, mas o trabalho justamente foi mostrar, ou tentar mostrar, como que se dá essa ponte, se há uma relação, e como que essa relação se dá do conceito esse de mudança da morada do ser, que seria a metóikesis grega, para o conceito de erfarung, de experiência que aparece em Hegel. Como esses conceitos se aliam, como esses conceitos se parecem. Eu vou dando um sobrevoo um pouco mais rápido, porque a gente tem uma limitação de tempo, e para que nós possamos também ter uma dinâmica de perguntas, considerações do público que está aqui, e dos internautas também. O terceiro momento com o qual eu trabalho na tese, que aqui apresento, tem relação com a filosofia contemporânea desenvolvida pela escola de Kyoto, que é pouquíssimo estudada aqui no Brasil, e no mundo ainda tem poucos autores que se debruçam sobre eles, eles não são muito conhecidos, mas tem uma referência e um ponto de situação muito importante, especialmente para a minha tese, porque tanto o seu criador, o Nishida, e um outro discípulo dele, que é o Tanabe, eles abordam a filosofia como uma proposta de mudança existencial. Então, tem tudo a ver com a ideia que eu estava defendendo, o que eu estava propondo e argumentando na tese, e se trata de um grupo contemporâneo, que está aí, existe até hoje, os seguidores e a escola, essa ideia de uma filosofia como algo que funciona como uma metanoética, ou seja, uma forma de conversão, não no sentido estritamente teológico, mas uma conversão existencial no sentido de mudança, de transformação valorativa. Então, novamente, a ideia de uma filosofia que não se restringe ao seu campo teórico, ao seu mero discurso, que também é interessante, que também é importante, necessário, mas que propõe uma mudança de atitude, quer dizer, ela tem uma proposta prática, de forma que se entenda, ou se propunha que a filosofia deve ter uma tarefa prática no sentido de funcionar como um exercício e como algo que muda a vida ou propõe a mudança da vida dos sujeitos que por elas são tocados, ou por elas se interessam. Então, resumindo graficamente, a gente pode ver aí no slide, esses três conceitos são a base da tese, estão abordados em cada um dos principais capítulos, e por aí eu já vou encerrando, a ideia da experiência de mudança da morada do ser, ou seja, a ideia de uma mudança existencial, falando em outras palavras, ela está ligada na tese e concatenada entre esses três conceitos principais. A metóiquesis, que aparece lá nesses diálogos que eu abordei de Platão, os diálogos da morte, como eu disse, a tríade, o conceito de experiência que aparece em Hegel e depois é retomado por Heidegger e por Gadamer, que também são levados em consideração e abordados na tese, e o conceito de metanoia, que tem essa ideia, de novo, de conversão. Então, são três conceitos que dialogam entre si, que conversam entre si, e que não tinham uma relação sistemática estruturada. Então, um pouco do trabalho da tese foi de mostrar essa perspectiva, então, prática, e de como ela dialoga lá, desde Platão até as filosofias de Hegel e da escola de Kyoto contemporânea. Então, uma tese que é mais temática do que especificamente sobre um autor e que se encerra, então, hoje também, nesse ciclo, com esses três conceitos circulares que estão dentro desse círculo maior, que é a ideia de uma experiência enquanto transformação existencial. É por isso, por aqui que a gente acaba agora. A gente tem um espacinho para perguntas, considerações. Leonardo, muitíssimo obrigado. Bom, já nos conhecemos e trabalhamos, sim, há muitos anos. Eu quero fazer duas perguntas agora. Primeiro, ela está bem articulada, dá para entender, é uma tese temática. Perguntando, que mudança da morada do ser, de onde para onde? Então, essa é a pergunta que eu quero que você trabalhe. E a outra pergunta, sim, para um extraterrestre que chega aqui e pergunta, tá, mas você trabalhou Hegel, você trabalhou Platão, e por que você coloca agora o pensamento do Nishida e do Tanabe aqui? Obrigado pela pergunta. É sempre muito gratificante ter a primeira pergunta do orientador. Isso pode ser um bom ou um mau sinal. Espero que seja um bom sinal. Com relação à primeira pergunta, a ideia de... Aliás, vou começar pela última, porque eu acho que é mais prático. Por que fazer esse pulo do Ocidente para o Oriente? Por que sair de Platão, Hegel e trabalhar com escola de Kyoto? Já na minha banca de mestrado, uma das críticas que me chamou muita atenção que eu recebi, que eu fiquei matutando muito e depois tentei desenvolver como parte de uma resposta, essa crítica na tese, é de que essa tese de uma filosofia como modo de vida, que Foucault aborda, e que Pierre Adot aborda também, seria uma proposta historicamente inviável para a contemporaneidade. Então, ela funcionaria muito bem para o mundo grego, ela funcionaria muito bem para os pós-socráticos, mas ela não nos diria respeito à filosofia contemporânea e ao nosso modo de vida contemporâneo. Então, parte da minha resposta seria responder um pouco a esse momento, a essa crítica, na verdade, de que existem filósofos contemporâneos que estão trabalhando essa mesma perspectiva na contemporaneidade e de uma proposta que nos diz respeito e nos é cara, nos é distante. Então, parte do interesse seria tanto conceitual, como eu apresentei aqui, mas um interesse de dar resposta a essa crítica temporal à minha argumentação e à minha tese, de que faz sentido ainda abordar essa temática do ponto de vista contemporâneo. E a primeira... Ah, de onde para onde, a partir de onde para onde. Esse conceito de metóicis, na verdade, ele foi amplamente e tradicionalmente traduzido como a transmigração da alma. Só que isso leva a uma interpretação que é metafísica e que é tradicional e que já foi amplamente discutida. E não era esse meu foco, trabalhar de novo com uma mesma coisa já abordada por tanta gente boa. A minha proposta era mostrar que não se trata de uma alma que vai da terra para o Hades, como se propõe na leitura mais tradicional desses diálogos platônicos, mas perceber de um sujeito que se propõe na filosofia, que entende a filosofia como um trampolim, um pontapé para transformar os valores da sua própria vida. Quer dizer, pode ser, inclusive, banhar-se no mesmo rio com águas diferentes. Então, não necessariamente mudar de lugar, mas mudar de consciência, mudar de estado de espírito, mudar enquanto ser humano, uma perspectiva ética virtuosa nesse sentido. A minha pergunta talvez vem no sentido de uma continuidade da própria pergunta dele, de onde para onde. Por exemplo, nós poderíamos falar em moradas, no plural, ou essa morada seria já um lugar onde se busca mudar para? Ou ela se conforma a si mesma pelo próprio ser? No sentido que, ao ser, você conforma a sua própria morada. Então, para onde... Faz sentido se falássemos em moradas do ser ao invés de morada? Na tua pesquisa? Na verdade, nem sempre quando a gente propõe algo, como nesse caso aqui, nos singulares, significa que se encerra somente naquilo. Então, se a gente quiser pensar como uma conformidade com o ser, no sentido de belo, bom, justo, desse panteão conceitual grego, faz sentido falar de várias moradas, talvez, ou da morada que se quer chegar. Então, na verdade, o singular aqui não significa um particular, mas um universal. Ele significa tanto a morada com a qual já se tem como um princípio, eu quero chegar, eu quero ser melhor nesse sentido, enquanto uma perspectiva existencial particular, singular, única, de cada um de nós, que se propõe a esse exercício filosófico, e paga pelo seu preço, porque isso não vem de graça, essa é toda a questão da tese, perceber a filosofia como uma experiência de mudança de si mesmo, de transformação existencial, como algo que requer um comprometimento de nós mesmos com relação ao discurso no qual nós acreditamos, que o discurso, nesse sentido, pode representar as diferentes moradas, quer dizer, o tipo de valor que eu gostaria de exaltar em mim existencialmente, ou o tipo de pessoa que eu gostaria de ser, poderia ser interpretado dessa forma, como cada um dos tipos de morada que eu decido, eu tenho condições de chegar. Muito obrigado, então. E agora nós passamos para a próxima apresentação, que vai ser com o nosso colega Fernando Fontoura. Ele vai apresentar um trabalho intitulado Oikeioses e Proaireses, o desenvolvimento do eu moral, com uma abordagem hermenêutica. Oikeioses e Proaireses